Sente que desesperadores são esses números que eu vou passar para vocês agora. Cerca de 7 milhões de brasileiros e brasileiras estão endividados por causa das apostas. Dois de cada três apostadores já deixaram de comprar algum item de necessidade básica, como arroz ou produtos de higiene, por causa do dinheiro que eles gastam com apostas. Aliás, a população mais pobre brasileira perdeu no ano passado 24 bilhões de reais em apostas. Até 80% das pessoas que tratam o vício em apostas já pensaram em tirar a própria vida. Esse talvez um dos dados mais chocantes. As apostas têm viciado e destruído vidas de crianças de até 6 anos de idade. E, infelizmente, vários influenciadores, pessoas que todo mundo tem como exemplo, como ídolo, têm emprestado o seu nome para divulgar essa doença que tomou conta do país e tem destruído muitas vidas, principalmente das pessoas mais pobres. A gente hoje lança aqui uma campanha e pede para as pessoas que são influenciadoras, pessoas que servem como vitrine, como exemplo para as outras, que não façam mais isso. A gente entende que é sedutor, são milhões de reais oferecidos como cachê, mas vidas não têm preço. Isso está destruindo famílias, destruindo o futuro de crianças, destruindo um povo inteiro. Eu, Eduardo Moreira, me comprometo a não fazer propaganda para as empresas de apostas. E convido vocês, influenciadores, a assumir o compromisso público também, gravando o vídeo e falando que você se compromete também a não fazer propaganda para as empresas de apostas. Vamos combater junto essa doença e garantir que as pessoas não tenham mais um vício nas suas vidas, que já são difíceis o suficiente. Participem com a gente dessa campanha. A gente pede para vocês.